Olá, boa tarde pra você, seja muito bem-vindo. O Jornal Anhanguera, você já percebeu, né? Tá começando hoje de cara nova, você vai perceber alguns elementos diferentes aí no nosso visual, mas a gente continua com aquele jeito de sempre de levar as principais notícias, o que é mais importante no seu dia a dia, ir até a sua casa, o seu trabalho, o seu carro, onde você estiver. Então vamos aos destaques dessa segunda-feira, 13 de agosto. Semana começa com mudanças em horários de linhas do transporte coletivo de Palmas. A Prefeitura fala em aumento de frota, mas quem pega o eixão reclama da demora. Na parte da manhã, hora de pique, tá ficando muita gente, tem que colocar mais ônibus porque tá ficando muita gente no ponto. Mãe morre e filho fica ferido quando foram atingidos por tiros durante o aniversário. Caso Patrícia, polícia civil dá novos detalhes da investigação e das buscas ao principal suspeito, o ex-namorado da vítima. Operação Jogo Limpo, vereador Major Negreiros é ouvido e liberado. Você ainda está nos assistindo pelo sinal analógico? Ele será desligado amanhã. Ao vivo, tem Tira Dúvidas. E não é que a chuva do Caju chegou? E não é que a chuva do Caju chegou?